Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença nesse dia para Te agradecer por mais este momento de oração. Oh, meu Pai, quantas vezes a Tua Palavra nos renovou, quantas vezes a Tua Palavra, ela foi o alimento diário, o alimento para a nossa alma. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bondoso, misericordioso e a Tua Palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Eu tenho certeza, meu Pai, que se não fosse a Tua graça e o Teu perdão, eu não estaria aqui hoje. Pai, que o Senhor nos ajude a lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, nos ajude a lembrar, Senhor, da grandeza do perdão do Teu amor. Oh, Deus, quantas vezes nós erramos e pecamos e viramos as costas para Ti, mas o Senhor jamais nos abandona. O Senhor é aquele que está sempre disposto a nos trazer de volta. assim como o Pai daquele filho pródigo que fez todo tipo de besteira no mundo. Ele se envolveu com prostitutas, ele bebeu até cair no chão, ele se envolveu com pessoas erradas, fez todo tipo de burrice. Mas o Senhor, mesmo assim, estava aguardando o Seu arrependimento, estava aguardando que Ele voltasse para casa para receber o perdão e a restauração. Pai, eu creio que muitos aqui que estão me ouvindo foram tocados por essa Palavra. Essas pessoas precisam liberar o perdão e elas não têm conseguido, oh Deus. Ajuda elas, Pai. Esta mulher precisa liberar o perdão para os pais. Este homem precisa perdoar os pais também, porque eles não receberam amor dentro de casa, palavras de sabedoria. Pelo contrário, eles foram humilhados, eles foram abandonados, desprezados. Mas, Senhor, neste momento, pela fé, nós estamos abençoando todas as pessoas que nos machucaram, todas as pessoas que nos feriram. Senhor, nós declaramos o perdão. Liberamos o perdão sobre estas pessoas. Pela fé, não guardamos mágoas mais. Pela fé, nós cancelamos todo o mal, toda a barreira. Pai, perdoa estas pessoas, elas não sabem o que fazem. Elas estão cegas espiritualmente. E assim como o Senhor abriu os nossos olhos, abra os olhos destas pessoas, Pai. Elas têm pecado, Senhor. Elas têm machucado pessoas. Elas têm prejudicado tantas vidas, meu Pai. Mas, Senhor, tem misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia de nós e ainda continua tendo. Pai, nós liberamos o perdão, assim como Jesus tem nos perdoado e nós abençoamos aqueles que falam mal de nós. Eles estão perdidos, ó Pai, e que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor faça justiça e, como diz a Tua palavra, a vingança pertence ao Senhor. Não nos deixe agir por conta própria. Não nos deixe fazer justiça da nossa maneira. Mas nós entregamos nas Tuas mãos aquilo que hoje nos ofende, aquilo que hoje nos machuca, nos maltrata. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, crendo que o Senhor fará justiça por nós, crendo que o Senhor é quem nos defende. Em nome de Jesus, que nós oramos e já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor irá fazer para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Na nossa mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem que está em Efésios, capítulo quatro, o versículo trinta ao trinta e dois. Preste muita atenção nela, porque esta palavra pode transformar a sua vida de hoje em diante, tá bom? Está escrito assim. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo estava dizendo que quando nós guardamos mágo no coração, rancor, sentimos raiva de alguém por algum mal que elas nos fizeram, nós prejudicamos a nós mesmos e nós entristecemos o Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas o Espírito Santo não é só um poder. O Espírito Santo não é uma pomba, apesar de que ele desceu em forma de pomba sobre Jesus quando ele estava se batizando no Rio Jordão. Naquele momento nós sabemos que o Espírito Santo desceu como pomba, porque a pomba é um animal puro, um animal muito sensível e assim é o Espírito Santo, mas ele é na verdade uma pessoa, é a terceira pessoa da trindade. E quando eu falo pessoa, na verdade eu estou falando de Deus. Eu estou querendo dizer que ele tem sentimentos, ele tem pensamentos, ele tem intenções. Então muitas vezes nós lemos na Bíblia o Espírito Santo trazendo a sua vontade para os apóstolos, ele dizia, olha, vão por aquele lugar, façam isso, façam aquilo outro. Então o Espírito Santo ele tem desejos, ele tem vontades e nós podemos entristecer o Espírito Santo. Eu sei que quando nós guardamos mágoa, o nosso coração fica contaminado e por isso o Espírito Santo ele fica triste porque ele não encontra espaço para trabalhar. Ele deseja mudar o nosso coração e nos tornar a semelhança de Jesus. É por isso que aqui está escrito que nós devemos ser bondosos, compassivos, perdoando assim como Jesus nos perdoou. Irmãos, a coisa mais difícil que tem é perdoarmos as pessoas como Jesus nos perdoou, porque imagina o tamanho do perdão dele por nós. Todo dia a gente erra, todo dia a gente peca, a gente faz coisas que desagradam ao Senhor e mesmo assim ele está disposto a nos perdoar. Agora, será que temos condições de perdoar também as outras pessoas assim como Jesus está sempre nos perdoando? Eu acredito que para o homem isso é impossível. Eu acredito que só é possível quando temos o Espírito Santo nos ajudando. E é por isso, irmãos, que não devemos entristecer o Espírito Santo, devemos contar com a ajuda dele e não deixarmos de ouvir a sua voz. A sua voz é suave, a sua voz nos dá direção, consolo, mas é importante que para isso a gente purifique o nosso coração. Eu não estou aqui falando que é fácil, mas eu quero te dizer que é possível. Quando você abre o seu coração, você deixa que o Espírito Santo flua dentro de você. Eu vou contar aqui uma coisa rápido para você entender que eu também passo por lutas. Eu também sou tomado muitas vezes pela raiva, pela mágoa, mas eu estou sempre me lavando nas águas do Espírito Santo. Amém? Uma vez eu namorei uma moça e essa moça acabou me traindo algumas vezes. Ela teve relação com o seu ex e eu fiquei sabendo disso através de um amigo meu que me contou os detalhes. Irmãos, eu confesso uma coisa para vocês. Eu queria me vingar dela. Eu queria que ela pagasse de alguma maneira por tudo o que ela fez contra mim. Isso porque eu tinha dado o meu melhor. Eu sempre fazia o bem para ela. Por que ela foi fazer aquilo comigo? Irmãos, foi um sentimento tão terrível. E eu vejo que naquela hora todos nós sentimos raiva, sentimos vontade de devolver na mesma moeda, de fazer com que ela pague pelo que ela fez. Irmãos, tinha uma questão. Meia hora depois de eu ter ouvido aquela notícia da traição, eu tinha que ministrar o louvor na igreja. Irmãos, agora vocês coloquem no meu lugar. Faltando meia hora para o culto, eu com o coração cheio de raiva, cheio de mágoa, eu não tinha cabeça nenhuma para ministrar louvor. O meu coração estava totalmente atribulado com raiva, com mágoa. E foi então que eu entrei no banho, eu tinha poucos minutos e foi naquele momento que eu abri o meu coração para Deus. E eu falei, Deus, eu não posso continuar com essa mágoa no meu coração. Eu não posso continuar com essa raiva. Eu preciso liberar o perdão, mas eu não consigo. Senhor, eu estou muito mal e eu sei que se eu não perdoar, eu vou estar dando brechas para o inimigo. E eu é que serei prejudicado. E eu comecei a orar, irmãos, Deus, eu sei que se eu continuar assim, eu vou estar arruinando a minha vida. Eu vou estar destruindo a minha vida. E foi nesse momento, irmãos, que o Espírito Santo tocou o meu coração. Eu comecei a sentir a presença de Deus e de repente eu fui sentindo um amor e aquele amor foi preenchendo o meu coração e por fim eu já não tinha mais mágoa, não tinha mais rancor. Eu comecei a orar para o tanto que Jesus me perdoa, pelo tanto que Ele tem paciência comigo, que Ele não guarda mágoa, rancor. E ao olhar para Jesus, eu consegui perdoar aquela moça. Irmãos, foi um perdão maravilhoso. Aquilo me libertou de dentro para fora. O diabo foi envergonhado naquele dia. E graças a Deus, eu não guardei um pingo de mágoa, um pingo de raiva e eu simplesmente liberei o perdão. Eu comecei a falar em voz alta. Eu te perdoo em nome de Jesus. Você não me deve nada. Você não fez nada contra mim porque eu estou relevando tudo isso. Irmãos, eu comecei ainda a profetizar bênção sobre ela. Eu comecei a abençoá-la e pedindo a Deus misericórdia pela vida dela. Eu sei que você me ouvindo esse relato, você vai até pensar, mas pastor, eu não consigo de maneira alguma. Eu não consigo sentir essa vontade de perdoar. E deixa eu te dizer uma coisa. O perdão não é sentimento. É uma decisão que você toma de obedecer a Deus. E aí com o tempo, quando você perdoa, os teus sentimentos vão sendo transformados. E aí você consegue sentir paz, alívio. Você não guarda mais mágoa. Essa é a maravilha do perdão. Você é que é beneficiado. Amém? Mas ao contrário, quando você não perdoa, existe algo perigoso no mundo espiritual que eu quero ler pra você, onde o próprio Jesus disse em Marcos capítulo 11, o versículo 25 e o 26. Olha o que ele disse. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Olha isso, irmãos. Olha que coisa perigosa. Eu sei que às vezes é difícil perdoar alguém que feriu nossos sentimentos, traiu a nossa confiança, desrespeitou os nossos princípios. Eu já passei por isso várias vezes. Inclusive, zombaram de mim, do meu ministério. E por muitas vezes, eu guardei mal, sabe? No coração, por muitas vezes eu dizia, eu só quero que Deus faça justiça. Mas na verdade, o meu coração estava querendo vingança. Eu queria que a outra pessoa, ela entendesse a gravidade do que ela fez e que ela pagasse por isso. Mas em todas essas vezes, irmãos, eu perdoei. Porque eu sabia que se eu não perdoasse, eu não teria o perdão de Deus. E isso é muito grave. Eu sabia que a minha comunhão com Deus é mais importante do que tudo e que eu não poderia me afastar do Senhor. E talvez você esteja pensando, mas pastor, essa pessoa que me machucou, ela não merece o meu perdão. O que ela fez pra mim foi grave demais. E deixa eu te dizer uma coisa, eu te entendo perfeitamente. Comigo aconteceu assim, mas será que você e eu também merecíamos o perdão de Deus? Será que nós somos tão bons a ponto de achar que Jesus deveria mesmo ter morrido naquela cruz pra lavar os nossos erros? É claro que não. Mas mesmo assim Ele fez isso por nós. Jesus morreu na cruz, Ele nos perdoou completamente. Ao ponto da Bíblia dizer em 1 Coríntios 1, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda maldade, de toda injustiça. Irmãos, Deus não quer somente nos perdoar, mas Ele quer nos limpar. De toda sujeira que o pecado causou, você que reconhece que pecou, que está pecando, você sabe que o pecado suja o coração, mas o Senhor está te prometendo hoje, eu quero te purificar, eu quero te limpar completamente e vai ficar somente as marcas das cicatrizes para você se lembrar da onde foi que eu te tirei, amém? Quando nós machucamos, a gente sabe que fica aquela cicatriz e a gente olha para ela, a gente lembra do passado, a gente sabe exatamente onde aconteceu, como aconteceu, mas isso não quer dizer que aquilo nos causa dor. Não, não causa nada disso. Ela simplesmente nos traz a lembrança. Por isso, perdoar significa libertar todos esses sentimentos ruins contra essas pessoas que tomam conta do seu coração e que te fazem mal. Perdoar é você escolher seguir em frente, sem mágoa, sem rancor, porque você sabe que todas as pessoas merecem o perdão, uma segunda chance. Então, quando você perdoa, você é beneficiado em todas as áreas da sua vida. Primeiramente, na área espiritual, porque o seu relacionamento com Deus será muito melhor. Segundo, vai fazer bem para a sua mente, porque você vai evitar sofrer uma depressão, um infarto com o tempo, você vai ter paz na sua mente. Terceiro, vai fazer bem para o seu corpo, porque a paz que você vai sentir vai trazer um ânimo novo, saúde, você vai ter disposição para enfrentar a vida. E em quarto lugar, vai te ajudar a melhorar socialmente, porque você vai ser relacionar melhor com as outras pessoas. Então, eu espero que você tenha entendido essa mensagem, nós já vamos fazer a nossa oração. E eu quero que você siga o conselho de Jesus, que está em Mateus capítulo 18, quando ele diz que nós devemos perdoar setenta vezes sete. Ou seja, você tem que perdoar todas as vezes. Não quer dizer que você tem que conviver com aquela pessoa que está te machucando. Você não é obrigado a ficar ali se machucando, ferindo com aquelas palavras, com aquelas atitudes. Mas você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, tá bom? Tem muitas pessoas que vão nos dizer assim, Ah, para que você vai continuar nesse relacionamento? Para que você vai continuar acreditando naquela pessoa? Mas é aí que entra o Espírito Santo. Ele vai te dar direção, ele vai te dar perseverança para você continuar acreditando. Então, seja guiado pelo Espírito Santo e perdoe sempre que possível, tá bom? Isso vai fazer bem para você e para o seu relacionamento com Deus. Então, agora nós vamos orar.